A CIDADE NO BRASIL Pensavam em como ser os de maior sucesso da fila inteira. Estavam procurando uma chance de realizar seus sonhos. Para isso, estavam dispostos a trabalhar arduamente. Num belo dia, essa chance veio inesperadamente. O prefeito da fila ofereceu um emprego aos dois jovens. O trabalho era buscar água em uma fonte no topo da montanha, até a vila. A remuneração era de acordo com a quantidade de água que traziam. Os dois não pensaram duas vezes e aceitaram logo o emprego. Desde então, os dois trabalhavam carregando baldes e baldes de água sem parar. Bruno e Pablo trabalharam arduamente. Quando o trabalho do dia terminava, os dois recebiam seus salários e voltavam para casa. Bruno estava satisfeito com seu trabalho e salário. Para aumentar seu salário, aumentou o tamanho do seu balde para carregar mais água. Aumentando seu salário, acreditou que realizaria seus sonhos de comprar gado e uma casa mais rápido. Por outro lado, Pablo não estava satisfeito. Ele estava procurando um jeito de receber mais de uma forma mais fácil. Então, teve a ideia de construir um encanamento que levaria a água da fonte até a vila. Agora, Pablo levou a ideia para seu amigo Bruno, para construírem o encanamento junto. Mas Bruno achou a ideia tola e recusou-a imediatamente. Bruno já tinha planos para o seu salário. Queria comprar logo o que sempre almejara. Se ficasse perdendo tempo construindo o encanamento, iria demorar muito para comprar o gado e a casa que queria. Bruno arranjou um balde ainda maior e aumentou suas idas e vindas carregando a água. Acreditava que essa era a única maneira de aumentar o seu salário. Então, Pablo decidiu fazer o encanamento sozinho. Pablo sabia que construir o encanamento era demorado e árduo. Sabia também que poderia levar anos para terminar esse projeto. Mesmo assim, decidiu firme que iria construir o encanamento. Durante os dias úteis, ele iria continuar com seu emprego carregando os baldes de água. E ele continuaria trabalhando duro no seu encanamento. Os sinais de semana e também no período da noite. Passado um mês, o trabalho de Pablo não surtia a resultados. Ele virou motivo de chacota para Bruno e as pessoas da vila. Todos o chamavam de o homem do encanamento. Bruno conseguiu comprar seu gado e sua casa. Carregava baldes pesados e com esse dinheiro suado, passava as noites bebendo em um bar. Mas ele mal percebeu que suas costas estavam começando a entortar por causa do seu trabalho. Seu rosto começou a mostrar cansaço e seu corpo estava debilitado. Por causa da fraqueza do seu corpo, a água que Bruno estava carregando já não era em grandes quantidades. Pablo continuava a trabalhar por meses a fio. Pouco mais de um ano e os canos estavam colocados. Então a água chegou à vila pelo encanamento. Pablo conseguiu aumentar muito a sua renda. A água continuava chegando à vila mesmo quando Pablo dormia, comia ou descansava. Pablo estava realmente feliz. Enquanto a água jorrava pelo seu encanamento, o dinheiro também jorrava em seu bolso. A história de Bruno e Pablo se parece com nossa vida. O trabalho do balde retrata o emprego das pessoas atrás dos seus salários. Bruno usa o balde para obter seu salário. Em troca do dinheiro, Bruno carrega o balde da fonte até a vila. Para aumentar seu dinheiro, ele aumenta a quantidade de idas e vindas. Ou ele aumenta o tamanho do balde. Não temos muitas alternativas. Para nós também recebermos mais, ou fazemos hora extra ou algum bico. Para aumentar nosso balde, ou visamos uma promoção ou mudança de emprego. Mesmo assim, estamos trocando nosso tempo por dinheiro. A maioria de nós, como Bruno, troca tempo por dinheiro. Um dia inteiro só tem 24 horas e não podemos usar todo esse tempo só para trabalhar. O que realmente é ruim é que podemos perder nosso tempo com demissão, corte de pessoal ou mesmo uma doença. É ruim porque podemos perder nossa fonte de renda permanentemente. No caso de Pablo, ele foi inteligente porque não trabalhou atrás do salário. Foi inteligente porque usou seu tempo para construir o encanamento. Ele sabia que quando a água corresse pelo encanamento, ele receberia eternamente. Ele sabia que a recompensa seria grande em relação ao seu grande trabalho. Sabia também que um dia ele poderia ser demitido ou estaria doente e não receberia mais o seu salário. Sabendo que o encanamento era uma ideia brilhante para a segurança de sua renda, trabalhou incessante e arduamente para concluir seu projeto. Depois de terminada a obra, era só ficar atento ao fluxo da água. Ele adquiriu uma renda residual. Pablo ensinou com isso a todos nós que podemos ganhar não só trocando nosso tempo pelo dinheiro. Existe outra maneira de se ganhar dinheiro. Qual é a sua situação atual? Você está trocando o seu tempo por dinheiro? Se for esse o seu caso, por que não se tornar um Pablo e construir um encanamento e ter uma renda residual para o resto da vida? Você tem interesse em ter uma vida igual a de Pablo? Acredite! Você pode construir o seu encanamento a partir de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL